Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Ataque Fijia. Ora bem, neste vídeo já vou falar sobre o Mánime. Eu não digo review porque eu não dou nota. Eu digo assim tipo Mánálise. Exato, Mánálise. Então o anime sobre o que eu vou falar hoje é a minha anime favorita. Aquela que está no meu top 1. Não vou dizer minha anime favorita, mas como aquelas que eu já vi é que eu considero a melhor mesmo. E é Clonad. Clonad, neste caso, são as duas temporadas e os... Se não me engano são dois ovos. Tirando o filme, porque o filme é uma merda. Eu já explico porquê. Mas vocês devem estar a pensar. Tipo, porquê? Porquê que o Shadowbreaker gosta de Clonad? Tipo, disse a School of XD é uma merda. Da Aiechi qualquer. Mas não. Clonad, na minha opinião, tem a melhor história que eu já vi. Clonad é a história de... Segue a rumo. Por assim dizer. A vida de Okazaki Tomoya. Basicamente, na primeira temporada. O Tomoya é um... É um merda mesmo. Ele falta à escola. Está-se a cagar. Tipo, já soube um ano. Não está nem aí. Ele anda sempre a baldar-se com o amigo do gajo que é o Sonohara. Ele não quer saber. E tipo, por causa de umas cenas que acontecem no passado. Mas isso depois é explicado. Eu não vou estar aqui a spoiler. Vou... Mantenho sempre os spoilers no mínimo. A primeira temporada, tenho de admitir mesmo. Para quem não gosta de Slice of Life, vai achar aquilo um bué parado. Não deve ser momentos muito épicos, não sei o quê. Sim, normal. Eu concordo com vocês. A primeira temporada assim foi... Não está excelente. Mas também não está má. Tipo, já, está bacana. Segue aquela parte inicial do visual novel. Porque ele é originalmente um visual novel. Daqui. Aqui é tipo... Tipo, tudo o que eles tocam, sai uma história do caralho. Olhem para Angel Beats e vão dizer que não concordam comigo. Angel Beats, Air, Little Busters, Canon e entre outras obras assim. É exatamente isso que segue. É a história de um homem. Eu não estou aqui a dizer que tipo, de repente, chegam o Mechas à terra. E o gajo tem que defender a terra. Chega um tipo, sei lá, zombi, se levantam do chão. E o gajo vira que anda... Estou ali a matar toda a gente. Não. Não. É a história do gajo só. Foca-se no gajo. Nunca passa para outras personagens assim a meio. Não. É a história de um homem. É isso que eu adorei em Clanado. Uma história tão simples consegue comover uma pessoa. Porque simplesmente aquilo que lhe acontece a ele pode acontecer a mim como pode acontecer ao outro. E assim, aquilo tem umas vertentes um pouco para o supernatural. Misturadas ao meio. Mas se vocês olharem no fundo aquilo que lhe acontece, tirando o supernatural, é realmente algo que pode acontecer a qualquer pessoa do mundo. São coisas mesmo possíveis de acontecer. Um dia, o Tomoi estava a ir para a escola, como sempre. Estava a chegar atrasado porque ele está-se a cagar. E então, aquilo tem uma escola e tem tipo uma colina. E no fundo da colina, onde se começa a subir, ele encontra uma gajo. Está lá a ver se sobe ou não. Que é a Nagisa. Caso é a heroína da história. E ela está lá a ver se ganha coragem para subir. Porque depois também explicam quais as circunstâncias dela lá para frente. E então, a primeira temporada foca-se mais ou menos no Tomoi a ajudá-la a reconstituir o clube de teatro. Já foi acabado porque não havia membros e não sei o quê. E ela está tipo a tentar reviver o clube e ele ajuda. Aqui, este é uma primeira temporada de Aram. Eu não considero porque tipo... Aram, para mim, é mais... Toda a gente gosta do protagonista, mas tem aquele edge no meio. Lá é assim, mas é assim porque... Não é assim. É só uma das personagens. E então, aquilo no início, pronto. É aquela parte do VN em que é a common route. Que vocês têm de decidir para que route é que querem ir. A Nagisa, neste caso, é a true story. E é aí que eu dou pontos a aclarar de que... Seguiu o visual novel à risca. Porque o visual novel está exatamente como o anime. Aquilo segue aquela história. E depois eles disseram assim... Ah, então o que é que fazemos com as outras routes? A Tomoyo e Dario, por exemplo. E daqui eu... Ah, vamos dar-lhe ovas. E os ovos também estão excelentes. O filme é que foi uma merda. Mas como eu já disse, eu digo mais daqui a bocado porquê. Então, depois de acabar a primeira temporada... Eu não vou supor lá o que acontece. O último episódio foi bem fixe, por acaso. Gostei bem. Começa a temporada que é conhecida como a temporada que... É conhecida por me ter mais pessoas a chorar. Epá, se uma pessoa não chorar em alguns certos pontos da história... É tipo, eu não me considero humano. Eu chorei. Eu digo mesmo, eu chorei. Há umas partes em que aquilo não dá para aguentar. Tanto que eu tive de ver aquilo às duas da manhã. Para ninguém estar acordado. Isso não era vergonha, né? Estava a pensar que tinha morrido alguém ou assim. O After Story passa-se diretamente a seguir. Há os acontecimentos do coisa. O Tomoya finalmente já conseguiu acertar um pouco das coisas da sua vida. E eu digo, primeiros que... Vou dizer 15 EPs. Começa com um arco assim um pouco pochado. Que é o arco da irmã do Sonohara. E depois... Aquilo tem um arco do boi fixe. Que eu não vou supor lá de quem é. Que vocês depois veem. Mas tem um arco mesmo boi bacana. E a partir do episódio 16, 17, 18... Mais ou menos a partir desses. Que eu já não me recordo muito bem da ordem dos eventos. Aquilo é tipo... É só bombas emocionais atrás de bombas. Aquilo começa a cair de uma maneira... Que tu até o episódio 15 estás assim tipo... Hum... O que é que... O que é que tem de especial? Ah, tem umas partes comoventes lá atrás. Não sei quem. A seguir é isso. Tu ficas tipo... Já sei. Já sei. É tipo... Eu vi aquilo tudo de seguida basicamente num dia. A primeira e a segunda temporada. Não dormi. E... Não me arrependi. Aquilo... A história. É tão simples. Que eu adorei. Aquilo simplesmente segue a história de uma maneira... Aquilo que eu digo mesmo. Parabéns Ki. Parabéns. Conseguiste. Para mim, na minha opinião, um clonado... É isso sempre será o melhor trabalho que a Ki tem. Porque aquilo... É realista a um ponto ou a outro nível. Aquilo é simplesmente excelente. Porque tipo... E há... Vocês vão dizer... Ah, mas tem o... Não sei o quê. Tem aquelas bostas lá. Do supernatural. Não sei o quê. Que depois se inserem. É pá. Mas mesmo tendo isso... Repararem, complementa-se. Porque aquilo está muito bom assim. Eu não mudaria nada em clonado. E é por isso que eu odeio o filme. Basicamente o filme não só alterou a ordem dos acontecimentos. A arte. Eu já nem falo. Porque a arte não... Dos dois realmente... Eu prefiro a da anima original. Mas o filme não está má. Depois veio outra cena que é... Eles mudaram completamente as partes dos sonhos do Tomoei. Depois vocês se virem. Vão saber o que é. Eles mudaram completamente isso. O fim está alterado. Está um pouco... Está muito mais realista. Mas mesmo assim continuou a estar alterado. E ficou assim um pouco confuso. Porque eles meteram aquilo de uma maneira que eu... Que eu fiquei tipo... Eu na anima percebi tudo. Mas no filme eu fiquei tipo... Lá. E depois temos uma coisa que eu odiei. Eu sério. Eu odiei aquela merda. Na anima vocês tinham... Tanto nos OVAS como na anima. Como nas duas temporadas da anima. O Clannad e o Clannad After Story. Vocês tinham os mesmos... Voice Actors. Do Visual Novel. E eles arranjaram um gajo para fazer o protagonista. O Tomoei. Ficou bem bacano. Por acaso. Encaixou o mesmo bué bem. Tipo. Dava mesmo aquela impressão. Que era o gajo que tinha desistido de tudo. Que já não estava nem aí. Tipo. E... Eles no filme mudaram. E mudaram para uma voz mesmo bué podre. Eu fiquei tipo... Não. Não. É que tipo... Normalmente quando eles mudam de Voice Actors. De anime a anime. Temporada em temporada. Uma pessoa ainda fica naquela. Mas já. Eles realmente destruíram o personagem. Só com mudança de voz. É mais ou menos como o Kojima fez agora com o Snake. De Metal Gear. Mudou-lhe o Voice Actors para um palhaço aí. Qualquer americano. E a galera da ficou bué podre. Eu recomendo Clannad. E acho que é a melhor anime que eu já vi. É a história mais simples e realista. Sim. Vocês têm de prestar atenção. Para perceber algumas partes da história. Mas se vocês realmente virem aquilo. Vocês vão ver mesmo. Como é que eles fizeram uma história tão boa. Tomando um acento tão básico. Vamos seguir a vida de um homem. E bum. E fez um excelente trabalho nisto. A arte está mais ou menos. Tipo. É 2006. A arte é de 2006. Na minha opinião está bom. Para 2006 eles seguiram mais ou menos a arte visual novel. Por isso. Não tenho muito a queixar-me aí. A soundtrack está espetacular. Até há um álbum que é o... Há vários álbuns de Clannad. E há um que é o Mabinogi Rearrange Album. Que tem lá uma track. Que é do caralho mesmo. Eu ouvi aquela track. Porque eu ouvi aquilo num comentário de tudo. Porque eu estava a ouvir as soundtracks de Clannad. E eles disseram para... Ah não sei o que é ver este aqui. E eu tipo. Nos comentários. E eu carreguei. E aquela porra até me deu arrepios. Eu fiquei tipo espantado. Porque a qualidade do Rearrange estava tipo. As personagens estão excelentes. O character development também. Mostra tipo. Não deixa nada a desejar. Tipo. Vocês não vão dizer tipo. Não. Falta aqui a galera coisa. Ou... Não. Não percebi isto aqui. Tipo. Eles deixaram isto meio confuso. Eles explicam tudo simplesmente. Aparece Portugal. Há lá um arco em que aparece Portugal. Em que tipo. Está lá uma parte em que aparece a Torre de Belém. E tipo. Lá em Portugal. Eu fiquei impressionado nesta parte. É raro. Eu sei. Se vocês conseguirem aguentar as partes cantas da primeira temporada. Vocês não se vão arrepender. Por isso eu garanto. Então é isso. Eu vou deixar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. Ou assim. Me deixem aí em baixo. Estou disposto a responder. E então. Fiquem em casa. E vejam o que lá nada. Sério. Vejam. Depois digam o que é que acharam. Se virem. E vejam. E vejam. Obrigado.